O pedido de cassação parlamentar da presidente da Câmara Municipal de Morretes, Luciana Costa, do Podemos, foi arquivado durante sessão extraordinária nesta sexta-feira. A parlamentar foi acusada de quebra de decoro parlamentar. Foi aberta nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Morretes sessão extraordinária para abrir ou não comissão para investigar a presidente da Casa, Luciana Costa. A representação era para ter acontecido na quarta-feira, mas foi adiada. Como nós estávamos com o PPA na casa, que é o plano plurianual, e a votação do plano tem que ser exclusiva, então não teria como colocar uma outra matéria. Por isso que foi feita a extraordinária na data de hoje, já complementando com outros projetos também que estavam em urgência. Na terça-feira, a Câmara recebeu um pedido de cassação contra a vereadora, sob suspeita de quebra de decoro parlamentar. O memorando foi apresentado à Casa de Leis pelo ex-diretor da Câmara, Lucas Cristiano Gonçalves. No documento, ele questiona a solicitação de diárias a mais pela parlamentar para participar de um congresso de vereadores na cidade turística de Gramado, no ano passado, no Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Moen se envolveu recentemente. A sua presidente, Luciane Marajá, ao ir até o Rio Grande do Sul, assistir duas ou três palestras numa cidade turística por nome de Gramado, e depois solicitando para ela e suas duas assessoras quase 15 mil reais em diárias, além disso, somado a essas diárias, mais 4 mil em passagens aéreas, ou seja, calculado, esse dinheiro deu quase 20 mil reais para ela e suas duas assessoras, no momento onde falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura da cidade, nós vimos essa imoralidade da Câmara gastar esse dinheiro. Mas não bastasse isso. O motivo da minha denúncia é a ilegalidade da presidente Luciane Marajá ter ido assistir uma palestra no dia 26 e 27, mas ter solicitado o diário do dia 25, 26, 27, 28 e 29 sem justificativa. No início da sessão desta sexta-feira, a presidente usou a tribuna para falar a respeito da denúncia. Ela destacou que não é o primeiro pedido de cassação que ela sofre. O ajudamento, como não é o espanto para ninguém, ele entra com esse pedido de cassação aqui na casa, falando sobre as diárias. Diárias essas que foram feitas dentro da legalidade, eu tenho um corpo técnico de funcionários, aligando várias denúncias, envolvendo vereadores, envolvendo funcionários dentro da casa, providências já foram tomadas, inventando criatilha, alunas, cada código, algumas palavras. Infelizmente, sendo político, estamos enfrentando tudo isso. Após a fala da presidente, foi dado início aos trabalhos. O primeiro secretário, vereador Eloy Nogueira, leu todo o memorando da denúncia, enquanto o vice-presidente da casa, vereador Ayrton Tomasi, assumiu a presidência momentaneamente. Os vereadores debateram rapidamente o caso. Alguns falaram em imoralidade, mas sem ferir a lei. Outros foram mais enfáticos em defender Luciana. Após o debate dos representantes, foi colocado em votação a comissão processante contra a presidente da casa, Luciana Costa. Dos dez vereadores presentes, apenas o vereador João Peluso manifestou-se favorável à comissão de investigação. O vereador Celsinho das Alfaces não pôde comparecer à sessão. Os demais votaram contra a cassação e o pedido foi arquivado. Todo parlamentar tem o direito de pegar diárias, de ir fazer algum curso, ir para Brasília, ir para Curitiba, falar com um deputado ou em algum congresso. Mas eu particularmente não sou muito de ficar pegando diária. Peguei já algumas vezes para ir para Brasília, ir falar com um deputado em Curitiba, na verdade com o secretário do trabalho, o Mauro Moraes. E como eu achei que, como esses cursos normalmente tem em Curitiba, tem em outras cidades mais próximas, eu achei que poderia, em vez de fazer aqui em Curitiba, seria muito mais fácil, ir até Gramado, um custo mais alto, ir com mais dois assessores. Achei uma coisa que não teria tanta necessidade. Mais uma denúncia. Já teve uma denúncia ano passado, do mesmo denunciante, que foi arquivada e agora essa novamente, acredito que acho que não vai parar por aí. Enquanto os vereadores, eles estão aqui na casa, eles têm todo o acesso, o portal da transparência, todo o acesso está disponível aos vereadores. E aqui uma rápida correção. O nome da vereadora é Luciane Costa, e não Luciana Costa, como falamos na reportagem. Então, pelo equívoco, peço desculpas.